e ó agora vai já estamos no mês de dezembro agora vai mano para finalizar o ano o um box mais emocionante de todos já no próximo vídeo do colecionador eu vou tá abrindo o controle imaginaire propede contra do mega drive o primeiro controle com telinha lcd programável tem perdido esse vídeo cara tá imperdível então arregaça no like aí perfeito